Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos com o poema Quase, de Mário de Sá Carneiro. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era lém. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Assombro ou paz? Em vão. Tudo esvaído num grande mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma? O grande sonho, ó dor! Quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo. E tudo errou. Ai, a dor de ser. Quase dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei-me em mim. Asa que se enlançou, mas não voou. Momento de alma que desbaratei. Templos onde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo as serradas. E as mãos de herói, sem fé, acobardadas, Puseram grades sobre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, Tudo encetei e nada possuí. Hoje, de mim, só resta o desencanto. Das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol e fora brasa. Um pouco mais de azul e fora lém. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Lista de som avançam para mim, A fustigar-me em luz. Todo ao vibrar, quero fugir. Onde a coitar-me? Os braços de uma cruz anseiam-se-me. E eu fujo também ao luar. Lendo essa poesia, tudo que eu tenho para dizer para todos nós é que do fundo do meu coração, eu desejo uma vida sem medo. Uma vida de valentia. Uma vida de coragem. Uma vida de honestidade. Honestidade não com o resto do mundo. Não com suas contas. E seus devedores e deveres. Honestidade com a gente mesmo. Honestidade com aquilo que a gente verdadeiramente é. E uma vida corajosamente guiada a partir disso. Porque uma vida vivida dessa forma é uma vida plena. E uma vida plena é uma vida sem quase. Porque eu acho que nada é mais triste do que chegar lá no final, olhar para trás e se deparar com uma lista de quases. Deve ser bem triste concluir isso, né? Então, muita valentia para todos nós, para a gente ser pleno. Para aquilo que é honesto, a gente viver cheio. Viver completo. Sem nenhum quase. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com muito mais. Tchau, tchau, tchau.